Olá meus amores, estou de volta com mais uma dica para o nosso canal Hoje iremos aprender o passo a passo desse lacinho Super lindo, olha os detalhes dele gente Muito fofinho, super diferente, tá? Eu não coloquei nenhuma base, eu já gostei dele assim Mas você fica aí a vontade para colocar a base que você quiser Gente, esse lacinho é o laço marina invertido Eu fiz o laço marina aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo marina Mas é o mesmo passo a passo que iremos fazer aqui, só vai mudar o alinhavo Então preste bem atenção, tá bom? E aqui olhando ele, virou né, eu olhei e falei, nossa, fica muito lindo Super diferente e eu não posso deixar de vir aqui no canal dividir com vocês essa belezura Espero que vocês já estejam gostando do vídeo de hoje Deixa aí o seu like que é muito importante para mim Se inscrevam aqui no nosso canal, não esqueça de ativar aí o sininho das notificações Que assim você não perde nenhuma dica do canal Me sigam também lá no meu Instagram que está passando aqui na tela para vocês Eu tenho postado muitas novidades, tenho tirado muitas dúvidas Então sejam bem-vindos Deixe seu comentário do que você achou dessa belezura de hoje E bora lá para o passo a passo Pessoal, já adiantei a primeira parte É a mesma coisa que iremos fazer agora Então para o vídeo não ficar muito grande Vamos precisar para o laço todo São quatro pedaços São quatro pedaços de 13 centímetros, tá? Vamos lá, ó Fita número 5 Eu estou usando o gorgorão Ó, aqui para o laço Dois pedacinhos de 13, tá? Para fazer a primeira parte E a segunda você vai usar mais dois pedaços Totalizando quatro pedaços Então, eu já selei as pontinhas, tá? Você pode selar aí Então, vamos lá Falta essa parte Você vai selar todas as pontas Primeiro de tudo Você vai juntar as duas partes Colocar um alfinete, tá? Ou o que você tiver aí para marcar o meio Sem queimar com isqueiro Faço a mesma coisa nessa parte E coloco o alfinete Primeiro você vai fazer isso aqui, ó Tá? Ó, você vai descer essa parte A outra parte está bem rente aqui no alfinetinho Agora, a gente vai virar ao contrário Tá? Agora, eu vou pegar essa primeira parte aqui Que está na minha mão direita Eu vou cruzar para a esquerda, tá? Vou puxando E vou organizando aqui certinho Tiro Tiro Tá? Deixa aqui, ó Um pouquinho aqui E aqui Fez isso Agora, a gente vai pegar E vai colocar um biquinho de pato Coloquei aqui, ó Tá? Então, uma parte a gente já fez Vamos para a segunda parte Então, pessoal Vamos para a segunda parte, ó Desço essa parte A outra também É ao contrário Dou uma arrumada E aí, aquele a gente pegou Da direita para a esquerda Agora, a gente vai fazer ao contrário, tá? Da esquerda para a direita, ó Da esquerda para a direita Indo lá Tá? Cruzando Então, aqui, ó A gente sempre vai arrumando Tiro Dou uma arrumada E coloco o bico de pato Ó Essa parte aqui, ó Se você perceber, ó Para a direita E aqui Para a esquerda, tá? Agora, vamos pegar esse aqui Que a gente começou primeiro Pego essa parte Vou descer Tá? Colocar, ó Esse com esse Bem na pontinha Aqui Já coloco logo aqui Para não soltar Agora, essa parte A gente vai fazer isso aqui, ó Joga para o lado Jogou para o lado Joga para trás Agora, eu vou virar E vou organizar aqui Certinho Ó Esse com esse E aqui, ó Bem certinho Aí, eu pego e queimo, tá? Se você quiser colocar outro Biquinho de pato Você pode colocar Tá? Então, a primeira parte Já está prontinha Essa aqui É a parte de trás Do laço Que é a parte invertida, né? O laço principal O marino É esse aqui Então, ele já vai ficar Posicionado A parte de trás Esse aqui Tá jogando lá Para a direita, tá? Agora, a gente vai fazer A mesma coisa Vai descer Agora, aqui, ó Pontinha com pontinha Tá? E agora Esse vai jogar Para a direita Dessa forma Jogou para a direita Assim Jogo para trás Tá? Agora, eu vou virar E vou arrumar aqui Então, ó Como vai ser A parte aqui De trás Então Capricha aqui, ó Certinho Para não dar Nada errado Tá? Prontinho Olha, pessoal A parte de trás Do laço É a que a gente Vai fazer Então, ó Essa parte Aqui Pequenininha Com essa Tem que casar Para você alinhavar Então Como eu falei Para vocês Tem que prestar atenção No alinhavo Porque Agora, a gente vai começar De baixo Para cima Tá? E vamos dar Sequência Na mesma Linha e agulha Vou pegar aqui A linha e agulha Agora, a gente começa Aqui, ó De baixo Para cima Um Dois Três Tá? E o quarto É no Biquinho Aqui, ó Coloca Bem direitinho Puxo E vou dar Seqüência De baixo Para cima Também Ó Pega Tudo Um Dois Três Quatro Puxo Deixa eu Colocar Para cá E dou Arrumada Aqui Certinho E vou Organizando Aqui, ó Ficou assim Viro E vou Arrematar, tá? Entro novamente Com a agulha Aqui Se você quiser Arrematar Já pode Jogo Aqui Atrás E arremato Pronto Corto E vou Queimar Aqui Tá querendo Desfiar E agora Pessoal Tá vendo Que ele Fica assim, ó Eu tiro Ele daqui De dentro Ele, ó Tiro ele Um pouco Daqui, ó De dentro Aqui, ó Eu vou Abrir Essa parte Ó Só colocar O dedo Aqui, ó E você Vai arrumando Tá? Ó Pra ficar aqui Bem certinho Essa parte Aqui E agora É só a gente Colar Ó Passo A cola Aqui E Grudo Vou Juntar Essa outra Parte Então Pessoal Aqui, ó Aqui, pessoal Tá vendo? Tá vendo Aqui Na pérola E num Estresse De costura Eu ia até Fazer aqui Com vocês Mas eu não Tô achando Aqui A minha agulha Fininha Porque Que eu tenho É grossa Então Não dá Pra passar O estresse De costura O que Que eu fiz Eu não tenho Muita habilidade Pra costurar Pérola Eu fui Colando Tá? Eu peguei A T6000 Colei Aqui, ó O estresse Aí eu peguei A cola de silicone E colei Esses três Pra ficar Como eu Queria Aí Antes de De fazer o acabamento Tá? Junta duas fitinhas Faz isso Aí depois eu peguei E fui costurando Tá? Que aí foi só Pra segurar Mesmo Aí depois Eu fui costurando Aqui Eu comecei daqui Depois aqui 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 E arrematei Lá atrás Tá? Pra não soltar Mas se você Aí que tem habilidade Já faz direto Só pra dar um charminho Num próximo vídeo Que eu achar Aqui Agulha Eu faço Pra vocês Tá bom? Passo a cola Aqui E vou dar Aqui eu vou dar Três voltinhas Que fica sem base Geralmente Os laços Que não tem base Por mais que eu Vou usar O bico de pato Né? O faixinha Pra ele ficar Bem firme Eu gosto Sempre de passar Três Tá? É uma É um gosto Pessoal Depois você Vai arrumando Isso Vai ficar Bonitinho Eu gosto Dessa parte Bem bonitinho Corto Já queimo Aqui Pra não Desfiar E já Venho Passando A cola E Gruda Aqui Agora É só A gente Arrumar Ele fica Lindo Também Sem nada Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje Se gostou Não esqueça De deixar O seu Like Compartilha Muito Muito Este vídeo Que assim Você me ajuda No crescimento Do canal Até o próximo Vídeo E tchau Tchau Tchau